Olha o Mengão ae, não cansa de vencer Campeão mais uma vez, isso já é clichê O Flamengo tá tonado, só taca troféu pro alto Em sequência mais um pra conta, sequência de vapo, vapo Não importa o campeonato, se a taça o Flapõe no braço Em sequência mais um pra conta, sequência de vapo, vapo Ai meu Deus, o huracão foi massacrado Virou ventinho fraco e caiu levando três Mas fazer o que? Não dá pra bater A seleção que só de ver troféu já quer Flavoou com o poder que tem no pé Gabigol ligueu a placa, marca toda vez que quer Teve até a fusão com o Bruninho Pra aumentar o poder de ataque do Iki e do Sayajin Não importa o campeonato, se a taça o Flapõe no braço Em sequência mais um pra conta, sequência de vapo, vapo Não importa o campeonato, se a taça o Flapõe no braço Se a sequência mais um pra conta, sequência de vapo, vapo Outra vez o Flamengo é coroado, segue mais que invocado Sob a mão do português, Bruno Henrique fez O Arrasca fez, e num cabum de insensatez O Gabi viu sua vez, terminou com a nação gritando olhar E o Flamengo colocando a supercopa no boné Pobre furacão, teve o seu fim Vive com dificuldade longe do seu tapetim Não importa o campeonato, se a taça o Flapõe no braço Se a sequência mais um pra conta, sequência de vapo, vapo Não importa o campeonato, se a taça o Flapõe no braço Se a sequência mais um pra conta, sequência de vapo, vapo Não importa o campeonato, se a taça o Flapõe no braço Se a sequência mais um pra conta, sequência de vapo, vapo Obrigado.